É sucesso meu parceiro Vícius Fernandes Vem com o vaqueiro Cicinho, cantor Meu parceiro Daniel do Paredão de Um Mães Alô Cheira do Bar do Tibete Sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração E mais da madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar E caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tá louco pra me encontrar Então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Oh bebe, vem me procurar Oh bebe, vem me procurar Oh bebe, vem me procurar Eu sei que você tá lá por aí que não Me jura quebre pedra ao seu coração E mais a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração E o meu corpo era sua depressão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amaldada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Me caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tá louco pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tá louco pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vou 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 bebe, vem me procurar Lançonete, pixarização Tá me sério, pé na boca Organização da ferreira e caviar Show, Vaquê! Aqui é Cicinho, cantor Tempo, Vaquê, chega pro Piseiro Minha escola é um parque de vaquejada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão Minha escola é um parque de vaquejada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão Ei, papai, eu não quero faculdade Olha, papai, eu não nasci pra estudar Eu sou formado em cima do meu cavalo Viver derrubando gado, bebê e rapariga Ei, papai, eu não quero faculdade Olha, papai, eu não nasci pra estudar Eu sou formado em cima do meu cavalo Viver derrubando gado, bebê e rapariga Ei, nome do DNPW Estúdio Meu parceiro, bebê Ora, meu parceiro, papai, gravações Devolva o Vaquê, devolva ser seu cantor Minha escola é um parque de vaquejada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão A minha escola é um parque de vaquejada A minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Tudo bebendo dentro do meu caminhão Ei, papai, eu não quero faculdade Olha, papai, eu não nasci pra estudar Eu sou formado em cima do meu cavalo Viver derrubando gado, bebê e rapariga Ei, papai, eu não quero faculdade Olha, papai, eu não nasci pra estudar Eu sou formado em cima do meu cavalo Viver derrubando gado, bebê e rapariga Contatos para o show 879982 1459 Big Neve, o Vaquê, seu seu cantor É show, Vaquê! Obrigado! 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 Obrigado!